Qual o motivo leva você a sair do MDB? Houve uma briga ou foi uma saída sem problemas? O Nojila Brandini. Dá uma olhada na minha posição nos dois mandatos no Senado Federal. Eu bati duro na política econômica do Meirelles, na política econômica do Joaquim Levi, do Nelson Barbosa, depois, na ponte para o futuro do Temer. Eu assumi sempre uma posição nacionalista e o meu partido foi se afastando de mim. O PMDB virou o partido da fisiologia, do acordo, o verdadeiro... O centrão, né? O centrão. Foi um estranho no ninho no PMDB nacional. E vim para Curitiba, para o Paraná de volta, achando que, a partir daqui, eu poderia construir uma plataforma de redenção do PMDB, porque a base do PMDB não tem nada a ver com essa cúpula parlamentar que negocia e compra os seus mandatos. E, num determinado momento, eu resolvi modernizar o PMDB do Paraná. Perdi a eleição para o Senado, aquele de Sumani bolsonarista, e indiquei três jovens parlamentares para dirigir o partido. No meu lugar. Eles começaram a se aproximar do Bolsonaro. Não tinham uma visão ideológica e programática. começaram a dissolver diretórios do partido para montar comitês eleitorais com apoio pessoal. O PMDB, Estado, que tem 399 municípios, não tem diretório hoje em 208 municípios. se aproximou do governo do Rato e do governo do Bolsonaro. Através, inclusive, de um deputado federal que eu, por divergências éticas sérias, demiti quando era governador do Estado. Eu então apresentei uma chapa se eu quero ser presidente de novo. Eu perdi a eleição. E percebi que o PMDB, ao invés de poder ser uma alavanca para a melhoria do nacional, estava pior que o nacional. Então eu saí. Porque o meu objetivo na vida é fazer política. Política, no Gila Brandini, é uma palavra de origem grega. Polis é cidade. Ico ou Ica é um sufixo que transforma substantivo em adjetivo. Política quer dizer da cidade, por extensão do Estado e da nação. A administração da cidade, do Estado e da nação. E no PMDB eu não podia fazer política mais. Talvez pudesse fazer negócio. Mas não nasci para isso.